O meu garoto Pegou barba dos fabrizistas O que aconteceu? Não, pegou barba dos fabrizistas Eu peguei a barba Eu registrei Que de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado Isso working, bro Fabrizio Até agora não falou nada. Braco do morrer. Seu. Pelo menos ele fica com cara. Tem postura. Eu valorizo. Olha, se apresentou. Eu sou o Fabrizio de Jaú. Mas ela já foi trocar ideia com o Papa. E aí, fudeu. Mas ele tá ainda no trabalho. Chegou o Thiago. Esse é meu garoto. Grava o garoto, olha. Eu tô gravando. Olha o Thiago do morro. Chega aí. O seu pupilo representa. É garoto. Vai, vai. Garoto, olha lá. Garoto de programa, pa. Tá xaifado, pa. Olha lá. Perdeu o tatu, hein, pai. A noite só tá começando. Calma. Mas ele é lento pra caralho. Não, tá meia hora. Ele não vai pegar. Perdeu o timing. Esse menino é brabo, pai. Esse moleque é brabo, pai. Representa nós. A noite só tá começando. A noite só tá começando. O seu projeto? O seu projeto, pai. Bebendo, chapulho. Começa amanhã. Começa amanhã. Amanhã, amanhã. Vamos pra casa? Vamos pra casa. Vamos pra casa. Vamos. 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 Esse cara é uns lixo humano, velho, pôr na bola Esse é meu aluno, pai, pouca ideia do meu aluno é pouca ideia, pai Meu aluno é pouca ideia, esse vai dar trabalho, pai Os outros eu não... Não tem chance Qual a chance de você pegar alguém hoje? Cento e quarenta por cento Se a dele é cento e quarenta e pouco, a minha é duzentos e oitenta e nove Minha é trezentos Essa daqui é zero ponto cinco, mano Calma aí, calma aí Você tá balançando com a mina A mina tá no mole Tem que me dar um beijinho no rosto da menina falar Tenho que ir pra lá Tem 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 que ir pra lá Olha, mano Tem que ir pra lá Qual a chance? Agora nem vai pegar de novo, velho Jesus é bom A derrota, pai Mano Conheci hoje a derrota, velho Tá morrendo Tá no camarote Tá no camarote Tá no camarote Tá livre com a gente É só ir, velho Eu tô curioso Vai ver que eu cheiro ou não vai? Não 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 Tá escutado Cadê Não Não Ah Você sabe que aqui é a gente Não 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 Olha a cara, olha a cara no primeiro lugar Esse buraco que tá mano, tá bem, tá bem O derrota, o derrota Qual foi, pai? Qual foi, pai? Qual foi, pai? O Ossério ser expuso O que foi, quem foi? Filha da puta O que que ele fez? Bateu a mão na mina O que que ele fez? Tá errado, não tá? Tá Tá errado, tá errado O que que ele fez? Ele Já tá no momento de... Pô, ele dá uma chance de arruinar Tá errado, vambora Ele tá errado ou não tá? Tá errado ou não tá? Tá errado, vambora Tá errado, tá errado, fomos expulsos Tá errado Tá errado Tá errado Tá errado, qual foi? Pode dizer certo ou errado Tá errado, tá sendo expulso Tá sendo errado Partiu, partiu Esse é meu garoto Esse é meu garoto ou não é? Tem que fazer tatuagem Tem que fazer tatuagem, pai Vai direto a balada Esse é brabo, pai Olha, olha o Fabrizis, pai Olha o Fabrizis, pai Olha o Fabrizis Fabrizis é meu garoto, pai Moleque é brabo ou não é? Tem que respeitar o cara, pai Tem que respeitar Vai fazer tatuagem Eu falei, filho Olha lá Moleque é brabo, pai Respeita o meu garoto Perdeu Respeita o meu garoto E aí, ó E aí? Respeita o meu garoto Respeita o meu aluno, pai Meu aluno é brabo Eu sério, foi expulso? Ah, moleque Eu tentei segurado Vamos lá ver, vamos lá ver a treta Esse moleque é brabo, pai Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar o meu aluno, pai E aí, Toguro? Pegou barba dos Fabrizis O que que aconteceu? Não, pegou barba dos Fabrizis Eu peguei a barba Eu registrei Ela é boa, não faz nada Ela é boa, não faz nada Ela é boa O que foi, pai? Então, aconteceu o seguinte Fabrizis Tá registrado, pegou duas O Terrota Não, você pegou duas e dividiu uma Não, dividiu uma Eu beijei uma Depois o Terrota foi lá Pegou barba? Pegou barba Pegou 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 E tá morrendo, bro O celular é velho, mas não faz Grava tudo Partiu, vai? Como? Eu tenho o sonho de conhecer lá Bora, pai Nova história Esse aqui Eu peguei Esse aqui eu peguei duas Eu vou pegar o quê? 6 Esse cara tá bem louco É vodka Você é lindo, Terrota Mas não é questão dele, viu? Mas você tem que entender Ele deixou a palavra Dividir e multiplicar É o Terrota É o Terrota É o quê? Terrota É o que? Terrota Pegou barba Do Fabrizis É ele que vai fazer É ele que vai fazer Vai escrever Fabrizis Terrota Pai, foi expulso por quê? Qual foi? Ó, eu fui, vou falar a verdade, ele não foi expulso, ele foi convidado a se retirar, sabe por quê? Sabe por quê? Eu falei assim, ó, todo mundo vai curtir a balada e eu vou chegar do lado dele e vou segurar ele, sabe por quê? Porque eu não queria ver o moleque na briga, não queria ver nada. Mas por quê? Sabe por quê? Você foi expulso por quê, vagabundo? Não sei, não sei. Ó, paguei uma pinça pra mina, paguei uma pinça pra mina. Fala real, tóquio. Fala real. Fala real. Fui expulso porque eu sou nordestino. Ele foi expulso por quê, pai? Passou a mão na mina ou não passou? Você achou que você era DJ? Mas fui expulso porque eu sou nordestino. Você balando só as picape da mina. Passou a mão na mina. Ele foi expulso? Foi. Ô, Célio, eu só falo uma coisa pra você, vem aqui. Você vai assistir aqui nesse vídeo o Fabriziz pegando duas mina. Não, e o pior de eu é isso. O pior é o derrota pegando a baba. Pegando a baba no Fabriziz. Cadê a dieta, vagabundo? BH é nóis. Chora. BH? Sou mineiro, uai. Tá perdido aqui? Tog, dieta pra quê, Tog? Não. Pagou quanto nessa porra, hein? Vintão. Projeto 120 dias. Aí, o projeto. Tá como? Não, é o último dia. Boêmia. Fudeu. Tá bem que o meu aluno tá de boa. Eu tô de boa, não vou comer. Calma. Não vou comer. Tá dividindo a marmita com... Você é louco? Derrota. Você tá bêbado? Tá estragado. Tá dividindo a marmita com o derrota. Não, derrota. Por que você tem uma boné Vila Cama? Vila Cama. Porque eu sou top. Você é top mesmo. É o seguinte, pra você ser top... Quem paga a sua pizza? Fala aí no vídeo. Quem paga a sua pizza? É o seguinte, sabe? Você é top, mas pra você ficar... Estudou na minha cidade. Qual foi, pai? Estudou na minha cidade. Deixa eu falar. A melhor engenharia do mundo, tá querido? Qual foi, pai? Moça, é o seguinte. A engenharia da UFOPIS... Ele tá falando, peraí, olha lá. Você é top, mas pra você ser mais top ainda, você teria que me beijar. Você foi expulso por quê, aviado? Mano, comeu metade de um piti. Fala, metade de um piti. Sou cearense. Que intervenção cearense, vendo? Me expulsou por quê, sou cearense. Infelizmente, tem preconceito. Que preconceito, não. Você passou a mão na mina, aviado? Vai botar a coisa de preconceito. Passei a mão na mina, mas tem preconceito também. Tem preconceito que eu meti o dedo numa perereca. Que... Você passou a mão na mina que trabalha, hein? Passou, mano. A mina foi chamada você na xixi duas vezes, senhora. Viu, eis a pergunta. 4h22, muito cedo. Onde ela vai? Vamos, meu sonho com esse... Partiu, velho? Conheci agora, pai. Não conheci. Qual foi, Barque? Mano, você não bate boca com polícia, você não bate boca com... Com um nino embalado, você não bate boca com segurança de balada, velho. Não adianta, tio. Você vai chegar lá... Igual eu, mano. Eu colei uma vez... Eu moro lá de um puteiro. Eu pulo o muro e caio no colo de uma puta. Você vê uma noção de tão perto que eu moro perto de um puteiro. Olha, eu colando lá, a pé, na bota. Eu com 400 pontos no bordo que o cara tem pra gastar, eu nem nada na ficha, nada. O cara queria levar, eu vou bater boca com a polícia, eu vou bater boca com a puta, eu vou bater boca na segurança da balada. Não dá, sério. Qual foi, sério? Você passou a mão na bunda da mina? Não, é o seguinte, tu, sou do Ceará, certo? Ahn? Já tem um preconceito com nós do Ceará. Ah, pô, eu também sou cearense, velho. Então, você sabe que tem um preconceito com nós do Ceará. E o cara falou o seguinte, ele falou o quê? E aí, mano, você passou a mão na bunda da mina? Eu, infelizmente, eu peguei... Eu cheguei na mina, tá ligado? Mas só que o cara, eu falei, ó... Você chegou na mina errada, você passou a mão na bunda da mina e tava trampando na balada. Se fosse qualquer outra mina, ela ia sumir, ela nem ia ver o cedo. Mas a mina tava trampando na balada. Aí você foi querer balançar as picape dela? Sim, eu falei, agora do Ceará, tava sozinho. O cara falou assim, não, vai pra fora e tal. Pra mim, é preconceito. Não, é isso que tá... O que você acha, Fabrizinho? Eu acho que sim, nem preconceito. Fabrizinho, ele dividiu o rolê-o. Não, não sei como que tá parecido, é forte, eu sei que... Eu peguei lá, peguei duas minhas, porque a rota pegou balançando. Ó, tá gravado, hein? Tá gravado. Ô, Med, na boa, Med, mandar um recado pra você ver aí. Tem que tomar isso pra ele, porque eu tô pegando um rebote assim, tá pegando. Aê, pai, olha os carros. E aí, pai? Toguro tem moral e não tem? Toguro chegou, a moral é toda. Ele que manda aqui. Love Story. Rapaziada que veio do Toguro aí no Love Story, tem desconto ou não tem? Com certeza, cinquenta por cento de desconto. É nó... Caralho, ele foi expulso do Valeu, velho. Foi expulso? Por que ele foi expulso? Ah, porque ele quis balançar as picapas no lugar que... Você passou a mão da... Passou a mão da... Na bunda da mina, velho. É porque eu sou nordestino e não... Que porra nenhuma! Porra de nordestino, de novo. Eu também... Sou nordestino. Você é de onde? Você nasce onde? Eu sou do nordeste. Tá pensando o que você falou. Você nasce onde, pai? Já o... Já o, pai, eu? Não, eu sou de São Paulo, eu sou do Ceará, pô. Que tem nada a ver, não, pô. Estamos no love story, love story. Por que eu sou do nordestino? Porra nenhuma! Agora você está no lugar certo. Agora eu estou no... Agora está no love story, pô. Agora eu estou no lugar certo. Agora é só no lugar certo. Estamos no love story, estamos com o TOG e vamos entrar nessa porra. Bora ou não vamos? Tá cansado. E ninguém tem explicado, meu. Alô, todo mundo, vamos lá, todo mundo! Vamos lá, todo mundo! O maluco é brabo, pai. Estamos no love story, o moleque é brabo. Love story é nóis, pai. O moleque é brabo, pai. Não, não, não. O derrota tá zumbi, pai. Vamos lá. O derrota tá zumbi e a gente trabalha com provas. E trabalha com provas. Pegou a mina, filho? Caralho, filho da puta. Aqui, ó. Pegou ou pegou? Pegou, filho. O moleque é brabo? O moleque é brabo? Bravo. Só a do cruz, o brabo, pai. É ruim, é ruim, é ruim. É ruim, é ruim. E aí, vai liberar nós do love story? Quer conhecer aí? A essência do love story? A casa de todas as casas? Tá vazio hoje. Hoje é quinta-feira, pô. Ah, o Fabrizio. Eu salvei o Célio da pior loucura que ele ia fazer na vida de brincar com um cara de 3 metros de altura. Por que ele ia brincar com os caras? O Célio, eu não sei qual foi o motivo, mas eu me coloquei com um amigo e saí da balada pra ficar com ele. E foi o melhor que eu fiz pra eles, de boa, da moral mesmo. Aqui ele tá no Ragnarok Brook, lá pro vídeo. Derrota tomou do zumbi, velho. Bora pro MEC, pai. Último MEC do ano. Eu conheço você. Da onde? YouTube. É nóis, prazer. Ó o que chegou pra nós aqui, galera. Sexta-feira do mal. Chegou a encomenda lá do iPump, né? Site de venda de produtos aí dos Estados Unidos. Pega a visão que chegou. Ó. Psicótico. Poço Ivo. Poço Ivo. Ó esse é o outro. Psicótico. E Demon Dust. Esse é um site aí de venda de suplementos americanos. Aquele site que eu conheci lá em Orlando, né? Inclusive ele deu a oportunidade da gente de ter o cupom nosso. Cupom FRANGO DE ACADEMIA. Então você que tá interessado aí em suplementação, importa, né? Você quer importar suplementos? Mano, é o site do momento. Aí pumpshop, né? Ponto com, vou deixar aí. E nós conheceu eles lá, né, mano? Eles vão morar pra nós lá e... Tá mandando uns... Possuído pra nós também. Olha o que chegou pra nós aí na caixa maroma, galera. Toalha, velho. Toalhinha de mão. Pega a visão. Ó, tem uma fartinha aqui, velho. Que da hora. Não sei se a toalha é de mão. É pra tomar banho não, senhor, né? É, se eu é de banho. Caraca, velho. Olha. Vamos ver quem mandou pra nós aqui. Olha quem mandou pra nós, galera. É o Lucas, mano. Tem 22 anos aí. É do Rio Grande do Sul. Obrigado por estar fortalecendo nós aí, mano. E ele falou que o momento que ele mais se emocionou, mano, foi aquele vídeo que eu falo do caderninho. Se você ainda não viu o vídeo do caderninho, veja o episódio 88. Você que tá acompanhando nós aí de agora, né? Olha a nossa trajetória. Cinco anos de canal, né? Sempre tentando mandar motivação pra vocês, né? E ele fala, mano, gostaria de agradecer, olha lá, por ter feito o vídeo onde eu mostro o caderno, onde eu anotava suas metas, mano. Seus sonhos, mano. Sendo honesto, chorei nesse vídeo. Essa é a intenção, elas. Motivar vocês e levar vocês pra outro patamar. Ele falou que é presente lá pros meninos lá. Aí, ó. Toalha. Quantas toalhas aí? Será que tem um pra cá? Um Fabrizis. Um pro Lucas. Um pro Célio. Aí, quatro, cinco, seis, sete, sete, sete toalhas de banho. O resto é toalhinha de... De rosto. Caraca, rapaziada. Somou na Casa Maromba, hein? O que eu ganhei aqui, mano? Na caixinha postal. O que mais me motiva é isso aqui, mano. Deus é justo, mano. A vida é boa. Agradeço, meu Deus. Outubro, beleza? Meu nome é Christian. Tenho dez anos, velho. Ele já foi me ver no Encontro de Marombas, o Masp. Vamos bombar esse ano. Vou fazer outro. Vou organizar, pai. Caraca. O Cristiano, ele pediu os colantes. Óbvio que eu vou mandar. Vou fazer agora essa cartinha, pai. Qual foi, pai? Essa caixa aqui. Bruxaria, pai. Quando você perceber, a bruxaria já começou. No Recada buscando. Olha o rapaziada aí, pai. Qual a chance? Contar o Romero, bruxaria, pai. Os girafes. Qual é essa parada aqui, mano? Tô com medo, pai. Eu vou abrir daqui a pouco. É o que chegou aqui pra nós, mano. Café, mano. Café especial. Dormir. Apesar. Vamos usar amostra aqui. O que é isso? Ah, cafezinho do bom. Café André. Pega a visão. Café artesanal. Pega a visão, pai. Pega a amostra aqui, pai. Deixa eu ler. André Café. Olha a fita, pai. Fala, Toguro. Sou seu fã. Acompanho desde o começo. Tenho a minha marca de café. Vou fortalecer a Casa Maromba. Detrombei no Carnaval de Mozambinho. Humildade pura. Tamo junto. Estou enviando dois tipos de café. O como diria o cavalo pé treino de pobre. Sendo o gourmet mais suave e o doce superior mais suave e amargo. Só avisar qual vocês gostarem. Eu vou fortalecer todo mês. Tamo junto. Mais améria sempre, pai. Valeu, André Café. Tamo junto aí, rapaziada. A galera do André Café. Se quiser revender, tem o WhatsApp dele também. Vou levar lá pra Casa Maromba, pai. Pega a visão. Tá me instalando aí. O wi-fi não pegou não, pai? Vai ligar. Passa a senha aí. Qual que é a rede, pai? Cadê? Bolona. Trem bolona. É isso aí, rapaziada. Os caras da casa aí. Olha o que chegou pra nós aí da Mais Fit Marmita. Chegou pra casa aí. Quem tava com fome, ó. Tava sem frango, pai. Sem frango. Ah, aí chegou. Frango. Tá marmita. Vocês gostam de café, pai? Chegou café aí, ó. Tem um que é suave, tem um que é forte. E chegou umas toalhas aí, pai. Quem tá sem toalha aí? Tá sem toalha? Ah, deixa eu ir pra galera com os visitantes. Nosso meninão no treino aí, treino no posto. Uma academia radiofit. Rapaziada tá em peso treinando aí. Bora, sexta-feira de produção aí pra nós. Se tivesse eu passado vergonha... Mas como foi, pai? Não, o negócio é o seguinte. Ontem no rolê, né? Fabrizis. Duas minas. Derrota. Uma e pegou a minha baba ainda. Não, isso ele não viu. Eu peguei três mina. Você viu? Não, pera. Você viu ele pegando três mina? Não vi nenhum. Eu tenho vídeo aqui. Você... Ela é médica ainda. Eu dou uma sorte com a médica, velho. Não, dá azar, né? Não. É. Não, derrota. Não. Você perdeu pra mim, caralho. Eu perdi pra você. Por quê? Porque você... Dois é menor do que três. Não, mas você viu ele pegando três? Eu não vi. Então, você viu eu pegando duas? Eu vi. Então... Você tava aqui, ó, na bola esquerda do Toguro. Como que você não ia ver? Não, é o seguinte. E a baba que ele pegou a minha? Pegou, pai. Acontece, né? Acontece. A vida é assim. Fergido aí, pai? Eu te dera, velho. Só de gol, pai. Tá com nóis aí. É nóis. Tá com feira com esse menino aí? Não, não conheço. Conheci agora. Conheci agora aí, pai. Fabrizis aí, um torcedor. É nóis, pai. Maramba aí, velho. Esse moleque tão jogando aqui, ó. Nem pisco, ó. Tô finalizando o vídeo. Tô assistindo um filmezinho também. Galera, domingão. 1 de setembro aí. Vou estar em Amargosa, velho. Cidade de Amargosa aí. Na Yes Fit Suplementos. Dia 2, mano. GQR. Galera de GQR aí, ó. Costa. Segunda-feira braba aí, das 6. Às 8, mano. Só encosta. Dia 10 tem um evento lá das doses de Whey. Né? Então só brota, rapaziada. Tô finalizando o vídeo. Né? O link dos eventos é a minha página aí. Página do Google no Facebook, mano. Fideliza Amargosa. Domingão. Das 11h às 1h. E GQR. Das 6h às 8h. Academia de Amargosa aí. Se quiser liberar pra nós, só chama. GQR também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí